O manejo do parceiro, muitos falam, ah Devanir, meu coleiro tá cantando um pouco no manejo do parceiro Mas esse manejo, pessoal, já é pro passarinho cantar pouco mesmo, entendeu? É mais pra ele acostumar cantar junto com outro, né? Cantar ao lado de outro E a hora que ele sair daqui, que ele for pra roda, ele encontrar os parceiros diferentes Aí sim o pássaro cantar Se você quiser ter um pássaro que cante na sua casa o dia todo Você tem que isolar dos outros, né? Fazer o prego dele Quando a gente fala fazer o prego dele é o quê? Acostumar ele sempre num lugar longe de outros Aí sem dúvida ele vai cantar mais Porque ele tá sozinho, tá afastado dos outros E com isso ele vai tá cantando, 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 cantando Não vai parar de cantar, vai ficar cantando Agora se você deixar ele próximo de outros Eles vão acostumar, né? No manejo E vão cantar pouco mesmo, isso é normal, entendeu? É normal, aqui no fundo Eu vou mostrar pra vocês o manejo que eu tenho aqui Vocês vão ver os passarinhos aqui no manejo O que tá fazendo aí, Lucão? Mais janta aqui, né? Fazendo janta? É, a primeira janta Primeira... Mais janta é oito horas É, que é das oito, das cinco e das dez, né? Meu Deus, cara Aí, pessoal, aqui, ó Os colherinhos tá no manejo do parceiro Então eles ficam todos de cara Eles sempre ficam nessas gaiolas O que eu tô fazendo É o que agora que eu ganhei uma voadeira Eu tô deixando uma semana a um nessa voadeira Aí, na outra semana eu deixo outro Na outra semana eu deixo outro Assim por diante, por ser quatro gaiolas Se torna, né? Uma vez no mês, a cada sete dias O passarinho voa no voador E volta pro manejo, né? Que é o manejo do parceiro Esse manejo do parceiro É, daqui é direto pra roda Entendeu? Quando eles vão tomar o seu banho de sol Eu abro os quatro Do jeito que tá aí ao lado Aqui no paredão, aqui em casa Aqui, ó Aqui tá o paredão Eu abro os quatro aqui Toma banho de sol E depois que tomar banho de sol Volta pra aqui A única coisa que eu faço É inverter os parceiros Pega aquele um Coloca pra cá Coloca esse pra lá Coloca pra lá E assim por diante Entendeu? Só que tem um porém Aqui, em casa Eles vão cantar pouco mesmo É normal eles cantarem pouco Entendeu? Porque eles estão acostumados Um com o outro Eles estão juntos Sempre um ao lado do outro Eles não estão, né? Vendo fêmea Eles até ouvem a fêmea Do criatório Que fica lá em cima Mas não vê Aí, ó Então é desse jeito aí Dá um canto, dá outro Entendeu? É diferente de um coleiro Cantar aberto Longe dos outros Igual tá cantando flecha Ali no corredor Quer ver? Olha lá o flecha cantando Aí, ó Cantando aqui também Mas canta pouco É diferente Se você deixar o coleiro Aberto Ele vai cantar mesmo E ali não é pra cantar Ali é pra cantar na roda Olha o flecha cantando Olha quanto corte É o coleiro, viu? Não é um encarte, não É que ele é enjoado Se você chega perto Ele para Cadê ele? Vamos ver se não chega de mansinho Como diz o outro Ah, já vi onde ele tá Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Cantou 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 de novo Estava firmando agora Acabou a muda Enxugou o bico Aqui pra frente Vai ter muito vídeo Do flecha cantando Se você deixar o seu coleiro Longe de outros Sem dúvida Ele vai cantar Muito e muito mais Ele vai cantar Bastante Agora se você manter eles É... Junto Um com o outro Coladinho um com o outro Eles vão cantar Muito pouquinho mesmo Mas esse que é o segredo O passarinho não pode Desgastar muito, sabe? Ele tem que ficar no manejo Aí quando ele sai do manejo Que ele vai pra roda Aí, pessoal É paulada Aí é só alegria Chega perto Ele para, hein? Ele não tá bem firme Mas ele mudar Eu pesando ele na balança Com a gaiolinha Ele cantando Lá na mão Lá na mão Pesando Filmando E tudo Mas quando ele Tá voltando Ele é assim mesmo Já já ele firme Aí sai de baixo Ficou bonitão De pena É... Chega perto Para Vocês perceberam Então aqui fica Uma galera Então tô com a galera Aqui, ó Falta pouca coisa Pra escurecer, pessoal Por isso que eles estão Mais calados Sabe? Eles cantam Um pouco Sabe? Acordam Aí, ó Acordam Cantando É... Cantam demais Sabe? Chuva No horário de almoço Depois do almoço Depois do almoço De manhã também Cantam muito Chuva É até gostoso É até gostoso De você ver Aquele barulho De passarinho Tudo cantando Ao mesmo tempo Só que o segredo Tá no quê? Tira daí Tira daí Taca na roda Não tem um barulho Pra ver Aí vocês vão ver O que é cantar Aí vai cantar mesmo Sem parar E... E sai de baixo Essa... Eu fui pra lá E escutei você cantar Viu, seu danadinho Você toma vergonha, cara Você toma vergonha Que já tá na hora De você firmar já Se não Que jeito eu vou Ponhar firme no cedo Se você não Não começar Tomar vergonha aí Começar a cantar Firme Aí não tem como Eufemear você Hã? E você tá bonitão, hein? Morto aqui, rapaz Foi lá do outro lado Deixa ele comigo Vou começar a abrir Todo dia aqui Cedo e à tarde Que é o horário Que ele mais gosta De cantar Pra ele firmar logo E a galerinha Tá lá Lá no fundo Lucão Tá comendo ainda? Misericórdia, rapaz Deus do céu Quantos ovos tem aí, Lucão? Tem seis Seis? Daqui a pouco Como mais três E depois que voltar Da academia Aí já anda de novo Aí já anda de novo Comendo E depois No intervalo Do jogo do Palmeira Aí dá pra fazer Uma pipoquinha Pipoquinha Opa Meu Deus Olha lá As gaiolinhas Aguardando Aguardando Chegar a hora Vem em mim Vem em mim Que eu tô preparado Pode esperar, galera Que vamos ver A pancada desse coleiro Aqui ainda, hein Marca esse nome, hein Marca esse nome O manejo, pessoal Você nunca pode misturar Nunca pode Desfazer Que nem, ó Esse coleirinho Aqui, o curirinho Até agora eu não vi nada Que ele vai cantar Na roda Que ele, entendeu? Pra mim é um coleiro Que não vai dar roda Entendeu? Só que eu não posso Tirar ele do manejo Ele faz parte Do manejo Vocês estão entendendo? Então eu nunca posso Tirar um do manejo Porque Esses passarinhos Assim que eles nasceram Eles já foram juntos Pra um voador Desde pardo Ficaram até Ficar pintado E de pintado Tá até agora Tá indo já Pra dois anos Que eles estão Um ao lado Do outro Desse jeito aí Ou junto Então por isso Que o manejo Tá certo É só aguardar mesmo O dia de puxar Pra roda Então não precisa Cantar na sua casa Tem que cantar Lá na roda Valeu, galera Que ele sabe Do Criatório Alcântara Tamo junto O que a galera Tem que fazer, Lucão? Deixar o like Deixar o like? Vai de duas horas E hoje o Palmeiras ganha O Palmeiras E quem hoje? Palmeiras O Palmeiras ganha Será que ganha, cara? Ganha Olha lá Os danadinhos cantando Lá agora de novo Valeu, galera Tamo junto Sempre